Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Não me esqueci, o dia que eu deixei na casa do amor Amém 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 Amém